Olá pessoal, eu sou o rei dos bichos, estou aqui para mais um vídeo, mostrar aqui para vocês esse animal muito conhecido aqui no sertão que é o cagado, então o cagado é um animal semi-aquático tanto fica na água como na terra, mas é um animal que come na água e que se reproduz na água também e esse animal é um animal centenário que faz parte da família dos quilônios que são as tartarugas então algumas pessoas dizem que esse animal não é uma tartaruga que é um cagado, mas o cagado é uma tartaruga então esse animal é uma tartaruga, tartaruga de água doce, cagado vem do nome tupi que significa da língua tupi que significa tartaruga de água doce, então esse animal é muito conhecido em qualquer canto do Brasil e se alimenta de frutas, carne, de alguns pequenos peixes e há vários mitos desse animal, o pessoal diz que esse animal ele morde e só solta se o cinto tocar na verdade esse animal ele não morde, ele tem um bico, ele bica, as tartarugas tem bico vou pegar ele aqui, vou pegar esse animal aqui na mão então vocês podem ver, vou botar para esse lado aqui, a cara dele como é a cara da tartaruga, você pega uma tartaruga assim na mão, você pode ver que ela tem um bico então, é claro que vai doer se ela se sentir ameaçada, esse aqui é um macho por causa do buraco debaixo da barriga, para se reproduzir e subir em cima da fêmea então, olha, ele vai para a água, está dentro de um canto com água, mas vamos soltar ele ali na natureza soltar ele aqui, vamos mais para a frente, dando para ele nadar e já já ele desaparece aí, no meio desse mato então é isso, dê o seu like se gostou, valeu e fui